O Nordeste de Portugal É a portuguesa cantada em prosa e verso No fado sambado ou samba padado Do grupo 24 horas É uma beleza É fabulosa, gloriosa, com certeza Salve a portuguesa, vamos pro canidete Vem a roupa o peste com uma bola no pé Salve a portuguesa, tão grande ela é Com a casa amiga, família unida, tão grande ela é Morrer na praia, foi sim Vem a derrota por uma...